Música Pela última rodada da fase final do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, o Red Bull Brasil enfrenta o Campinas no estádio Serecanto em Campinas. Com a vantagem do empate, o time da casa entra em campo neste domingo com 3 zagueiros e joga nos contra-ataques. Em um deles, aos 18 minutos, o atacante Kayame ganha do zagueiro Henrique e chuta forte, mas o goleiro Luiz Fernando faz boa defesa. No primeiro tempo, a melhor chance do Red Bull Brasil acontece aos 37 minutos. Após cruzamento do lateral esquerdo Fernando, o goleiro Fagner sai mal e deixa a bola nos pés do Meia Evandro, que chuta forte, mas a zaga salva em cima da linha. No segundo tempo, o Campinas tem uma chance em cobrança de falta do zagueiro Luiz Eduardo aos 17 minutos. Mas, novamente, o goleiro Luiz Fernando aparece bem e faz a defesa. O Red Bull Brasil quase abre o placar aos 20 minutos. Após cruzamento de Luizinho, Maurílio pega de primeira e manda a bola na rede, mas pelo lado de fora. O Red Bull Brasil mantém a pressão até o final. Aos 41 minutos, o lateral Fabinho bate cruzado da direita, mas o goleiro Fagner manda para escanteio. Até o goleiro Luiz Fernando chega a ir para a área em uma cobrança de volta, mas o Campinas consegue segurar o empate. Com o resultado, o Red Bull Brasil termina a competição na terceira colocação do Grupo 12 com oito pontos ganhos. E aí E aí Abertura